Fala galera, beleza? LBG na área começando mais um episódio da restauração da nossa Chevrolet Starline ano 1952 Este vídeo é uma atualização do que eu fiz nela recentemente porque eu estou fazendo várias pequenas coisas e não estou mostrando aqui no canal, estou mostrando principalmente lá no meu Instagram quem me segue no meu Instagram provavelmente já viu boa parte das coisas que eu fiz nesse carro então se você não me segue, segue lá então esse vídeo vai ser um vídeo assim ó, bem raiz mesmo, sem muita edição vou mostrar em detalhes tudo que eu tenho feito para vocês, principalmente na parte da elétrica que eu fiz bastante coisa, beleza? mas antes de começar o vídeo já clica no gostei, se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa os notificações para não perder os próximos vídeos começando aqui pela frente então ó, eu já comecei a fazer a montagem de algumas peças do cofre do motor eu montei essas duas laterais aqui ó, essa aqui ela é presa por este braço aqui originalmente entrava o radiador, porém como a gente vai usar um radiador de C10 que esse motor é motor de C10, então eu mandei fazer um radiador nas mesmas dimensões da C10 tá? então ele é um pouquinho mais alto, então eu tive que fazer uma adaptação eu fiz um suportezinho aqui para ele, só que acho que eu já mostrei a única coisa que eu vou ter que fazer mais para frente é deitar ele é que eu estou esperando montar a frente para fazer isso que tem que reduzir o tamanho da mangueira para ele deitar um pouco, porque ele tem que ficar faceado com isso aqui o máximo possível porque aqui depois vai, é tudo assim ó, uma coisa encaixada na outra, então se uma tiver torta já vai estragar todo o resto aqui vai um painel que vem aqui, aqui vem outro, depois corre um duto aqui ó que entra lá na parte de ventilação ó, que eu já instalei ali também ó e aqui a mesma coisa, aqui também tem o braço, só que aqui ó, olha só como esse radiador é maior eu tive que baixar ele, então a mangueira está encostando aqui no chassi está encostando não, ela ficou assim a um milímetro para encostar só que eu tive que cortar aqui ó, eu tive que cortar esse suporte e aí está aqui ele ó, eu fiz uma adequação técnica soldei aqui ó, aí ó, com a minha amiguizinha sem gás e essa peça agora eu fiz essa flange, ela vai entrar aqui ó olha lá, ela encaixa lá naquele parafuso que é o parafuso aqui do, segurei esse suporte do para-choque e ela encaixa aqui ó, perfeitinho tá, então vai dar bem certinho porque a função disso aqui originalmente era segurar o radiador como o radiador agora está em outro suporte eu não preciso disso aqui para essa função ele vai me servir só para fixar a parte que vai aqui na frente então aqui na frente é isso, não fiz muita coisa, o motor continua igual outra coisa que eu fiz é passei a mangueira definitiva dele tá porque antes eu estava usando um tante provisório pendurado aqui você já deve ter visto os outros vídeos, aí a mangueira estava passando por aqui aí como eu instalei isso aqui, essa, até soltou aqui ó essa entrada de ar né, eu tive que me obrigar a fazer a instalação definitiva da mangueira então ela está aqui ó, uma mangueirinha Balflex que eu comprei faz um tempão já, aí ela passa por todo o chassi aqui, aqui por baixo tá, presa e aí vem aqui atrás ó, por enquanto eu estou usando o tanque pendurado aqui, eu tirei ele de lá e botei aqui ó por enquanto ele vai ficar aqui, mas vai sair em breve o vídeo da adaptação do tanque da Belina então eu adaptando o tanque de Belina nesse carro, vocês vão ver todo o passo a passo e já que estamos aqui atrás ó, tá aí o vidro traseiro que não estava nos últimos vídeos, acho que ele não estava ainda então, foi instalado aí recentemente já ganhou o adesivinho da LBH se você quiser o seu ó, R$8,00 um adesivo com o envio, tá, R$8,00 o envio na sua casa aí se quiser mais também, posso mandar mais só me chamar lá no Instagram então tá com o vidinho instalado aí também aqui não me lembro se eu mostrei, mas vou mostrar de novo então, instalei as ventarolas instalei isso aqui ó, com canaleta nova consegui comprar canaletinha nova, pra botar aqui a pestaninha não sei como se chama de pestana isso aqui original era cromado, eu pintei porque estava bem feio e pra cromar acho que não ia ficar muito bom então eu pintei, optei por pintar e as ventarolas das portas traseiras estão prontinhas aí eu dei uma pulida nelas também antes de montar né o vidro aí tá certinho, a porta já tá fechada só falta instalar aqui a maçaneta né e aqui a parte onde eu mais trabalhei nas últimas semanas foi a elétrica aqui vocês podem ver que já tem pisca pisca com buzina coloquei aqui ó, botão da iluminação botão aqui do limpador que não tava fiz a instalação do rádio esse rádio aí, quem já viu o que eu fiz nele curtiu né eu botei bluetooth nesse rádio já vou mostrar como é que ficou os reloginhos ali já tava né aqui tá o meu guia esse diagrama aqui eu estudei eu estou estudando ele há muitos anos desculpa aqui ó, várias anotações que eu fiz esse diagrama elétrico ele é da C10 tá, e eu não tô usando ele da C10 porque tá com motor de C10 não tem nada a ver eu tô usando porque ele é muito similar ao que eu preciso aqui este carro ele não tem luz de ré o pisca dele é junto com a lanterna de freio e junto com a lanterna dianteira e a C10 é igual então, esse diagrama aqui é perfeito pra usar nesse carro e o detalhe, a C10 usa caixa de fusível esse carro não usava esse carro usava uns fiozão de 10mm por tudo justamente porque ele não tinha fusível aí eu adaptei ali ó desculpei na minha luz adaptei ali ó uma caixa por enquanto a provisória e suporte aí tá galera tá, os fios também estão meio soltos assim porque eu vou organizar tudo depois mas tá ali ó o porta fusível esse porta fusível é da C10 e é o mesmo do Opala beleza? então já tô fazendo umas ligações aqui por exemplo ó tem um pós-chave o pós-chave ali ó ele liga o rádio liga o pisca e liga também o limpador tá então se eu der chave aqui ó ó dei chave como é que eu sei que ligou eu pensei talvez eu coloque uma luzinha aqui ó ligou o bluetooth já talvez eu coloque uma luzinha aqui pra identificar que a chave tá virada porque se deixar a chave virada muito tempo não é legal então ele já virou ali meu ali os reloginhos ó deixa eu desligar ó quando eu ligo ele se mexe essa é a minha referência por hora limpador aqui ó escutem ó funcionando tá o que mais que eu botei ali né o pisca por enquanto tá desligado ó eu já fiz todo o chicotinho dele tudo com o conectorzinho ele tá pronto inclusive o freio também já tá ligado tá depois acho que eu vou botar uma lâmpada aqui pra vocês verem quando eu aperto quando eu piso no freio aqui ele já liga a luz de freio tá o pisca eu tava com um problema nesse relézinho aqui eu comprei um novo instalei ele essa semana até nem testei e agora vou mostrar então uma das coisas mais legais desse carro que é isso aqui ó ah outra coisa ó olha só o que eu botei no porta-luva aqui ó olha ali luz cortesia cara esse porta-luva também eu fiz essa semana lá no meu Instagram eu mostrei todo o passo a passo eu comprei uma chapa 22 galvanizada forrei com o que sobrou do carpete lá do Voyage né que veio lá do Sérgio então sobrou esse carpetinho eu colei ali ó ficou bem top e essa lâmpada aqui era uma lâmpada que tava aqui inclusive que foi adaptada que eu não vou usar eu vou usar a original pretendo usar pelo menos e aí eu botei ela aqui pra ficar de cortesia então olha ali ó ó fechou ela desliga você abre e ela já liga agora isso aqui galera é o seguinte isso aqui é um módulo bluetooth tá o que que eu fiz vou botar aí até depois na sequência agora um Rios que eu fiz lá né mostrando como que eu transformei o rádio original desse carro em um rádio bluetooth eu usei a carcaça aqui só pra colocar os alto-falantes basicamente e aí eu botei esse radinho bluetooth aí eu vim no meu celular aqui ó eu não vou deixar tocar muito pra não perder os direitos atrás do vídeo né mas ó tô aqui no celular eu dou play e aí o som sai aqui ó deixa eu ver bota até um vídeo meu do youtube aqui ó ó tá rodando story meu ó ó tá um vídeozinho meu pau daí ó do painel satélite tá aqui então ó um painel tá aqui então o kit que eu vou usar hoje nessa primeira tá rodando o vídeo no bluetooth e saindo só aqui ó bem seco aí eu pauso aqui ó parou ali e eu botei esse rádio no pós-chave porque provavelmente a gente só vai ouvir música nesse carro quando tiver com ele andando né e depois se ficar ouvindo música ele parar daqui a pouco mata a bateria então o que tu desliga a chave aqui ó ele desliga lá a luz não desligou porque eu não coloquei a luz no pós-chave porque eventualmente em alguma emergência sei lá o carro parou de funcionar de noite alguma coisa assim tu precisa pegar alguma coisa aqui é bom ter a luz né então a luz de cortesia eu não botei ela no pós-chave além disso aqui os instrumentos já estão ligados há bastante tempo né logo que eu botei o motor eu fiz questão de colocar eles em seguida porque aqui o controle temperatura pressão de óleo que é super importante e aqui é um voltímetro né esse voltímetro não é muito preciso mas já serve pra você ver que a bateria tá conectada que tá tudo certo mas pressão de óleo temperatura aqui são essenciais aqui na parte elétrica então eu já tô muito bem encaminhado tá faltando eu comprar alguns fios que eu não tô achando tá difícil como eu quero seguir o padrão de cor original pra eu até me localizar mais fácil de que eu precisar dar uma atenção eu tô procurando os fios nas cores que eu quero e não tá muito fácil de achar não tá muito barato também então tô comprando meio pingado os fios tem alguns que já vão chegar outros eu não consegui comprar ainda mas isso aí mais pra frente a gente vê ainda tem que passar toda elétrica pra as lanternas traseiras quando eu montar a frente com os paralamas que eu posso fazer a parte de farol de lanterna então por enquanto não tô muito preocupado com isso do jeito que tá aqui eu já consigo ligar o carro funcionar posso ouvir um rádio se eu quiser tá então isso aqui por enquanto é o básico do básico pra o carro poder andar então parte elétrica é isso e pra montar esse carro o que que falta? botar a porta aqui cadê ela? então aqui ó tem mais algumas pecinhas ó aqui o carpete que eu usei ó vou guardar ele tem aqui ó um paralama a porta né que eu tô trabalhando nela mostrei ela no meu Instagram também essa porta aí tava bem malhada foi feita uma funilaria brava nela lá pelo meu amigo John mas mesmo assim ela vai pegar ainda uma pancadinha de massa aí hein tem a outra porta aqui que já tava pré pronta que eu fiz ela faz um tempinho já porta do carona tampa do porta-malas também já tá quase 100% capô o outro paralama e a saia frontal essas peças aqui elas precisam ser taqueadas tá elas já estão todas no primer eu fiz essas peças em 2020 eu acho início de 2020 se não me engano então tem que taquear ela se tiver algum defeitinho corrigir aí finalizar o taqueamento pra fazer a pintura essas peças o complicado delas é que tem que fazer pintura em duas etapas tá primeiro pinta a parte de dentro no caso aqui do dos paralamas tampa do porta-malas capô pinta a parte de dentro deixa secar depois vira isola a parte de dentro e pinta a parte de fora aqui eu tô fazendo o seguinte tá pra economizar já fica uma dica pra você aí no seu projeto que é gastar pouco pra parte interna eu tô usando médio sólido né tinta PU médio sólido pra parte externa alto sólido se você não sabe a diferença entre um e outro eu vou botar um link aqui em cima dar uma lida lá no meu blog que eu já falei sobre isso beleza então essas peças tão aqui ó o problema é que eu não quero lixar elas quando o carro tá aqui então se já chove eu perco meu dia né lembrando que eu só trabalho final de semana nesse carro então tô tentando me ajeitar pra conseguir terminar ele o quanto antes mas agora falta muito muito pouco essas peças aí teoricamente em uns 2, 3 finais de semana no máximo se eu conseguir trabalhar a fio eu consigo deixá-las pintadas e aí no momento que elas estiverem pintadas e bem secas já posso vir e fazer a montagem no carro depois que o carro estiver todo montado eu vou esperar aí mais ou menos 28 de 28 a 30 dias pra fazer o polimento desse carro tem alguns detalhezinhos pra corrigir nessa pintura né lembrando que eu pinto na garagem de casa aqui ó óbvio que a pintura não tá 100% perfeita caiu pouco cisco nela até mas tem cisquinho então tem que fazer um polimento bem feitinho nela beleza também eu dei algumas escorridinhas em alguns locais eu caprichei na última demão então tem que fazer uma correção nela com polimento padrão e repintura né então basicamente é isso galera pintar essas peças esperar chegar os fios pra finalizar a elétrica montar tudo polir ah e os frisos né os frisos também vão receber um grande trabalho de polimento porque esse carro tem friso pra caramba e tá aqui que eu vou ter um carro lindo pintado polido brilhando com os frisos tudo arranhado não faz sentido né então tem que trabalhar bastante nos frisos vai ser uma tarefa que vai demorar bastante mas é isso aí então devagarzinho nossa style line tá voltando a vida lembrando que já são quase não agora em setembro vão fazer quatro anos de restauração é claro que eu não me dediquei ao máximo esse projeto eu parei muito com ele tá deixei muitas pés de lado pra terminar o voyage né inclusive nem terminei ele ainda mas esse assunto de outro vídeo mas se eu garanto pra vocês que se eu tivesse se eu não tivesse feito o voyage tivesse me dedicado só esse carro ele já estaria pronto tá mas tudo bem as coisas aconteceram como aconteceram aí o voyage tá tá 95% e esse outline agora a dedicação é pra ela inclusive as tintas do cadete já chegaram né lá na maxi tintas então tudo ali mas eu ia pintar o cadete antes de finalizar esse outline até mas eu decidi que eu só vou mexer no cadete só vou começar a trabalhar nele quando eu terminar de montar esse carro beleza então é isso aí vídeo pra mostrar pra vocês o estado atual desse carro compartilhar um pouquinho aí com vocês o que é fazer uma restauração de um carro 1952 na garagem de casa beleza então é isso aí espero que você tenha curtido esse vídeo espero que você esteja gostando deste projeto projeto que já se arrasta aí por 4 anos se você acompanha esse projeto desde o início deixa seu comentário aí e obrigado por acompanhar então é isso aí se gostou do vídeo não esquece de clicar no gostei se você não está inscrito clica no botão se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos tamo junto até o próximo vídeo valeu e aí